Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Isso é um trabalho do governo do estado, que há um ano e meio atrás ele começou a trabalhar com os italianos esse, digamos assim, um convênio para fazer troca de experiência desses clusters, né, dessa região italiana, onde eles vieram só agora, né, então vindo agora nós já fomos a Porto Alegre para recebê-los, né, e ajudaram a recebê-los juntamente com o Camacuã. Ficou muito em cima da hora, foi perto do Natal, então é uma época ingrata e nós estamos preenchendo esse programa praticamente com os nossos projetos. E os nossos projetos aqui vão ficar evidenciados, o potencial que temos, eles vêm para olhar a energia eólica e também a energia fotovoltaica e os projetos de infraestrutura que a gente tem aqui desde 2009 lutando por eles. Então, para o pessoal entender, são projetos de longuíssimo prazo, de médio a longo prazo, onde a gente tenta plantar na cabeça dos nossos munícipes, principalmente da região, que é um projeto que pode modificar a nossa região. No momento que o governo estadual, e a gente tenta atrair o olhar para isso, o governo estadual e federal enxergar que o nosso modal tem que ser modificado. Hoje, os produtos agrícolas, eles não competem a nível mundial adequadamente, exatamente por causa da logística. No momento que nós temos, na contramão do mundo, um modal rodoviário, onde o modal rodoviário seria o modal de complemento e não o principal. Aqui no Brasil é o contrário. Nós vivemos tentando fazer duplicação de rodovias, nós tentamos modificação de rodovias, inclusive, consertos de rodovias, onde temos esse manancial de águas aqui, sem ter um barquinho passando para lá e para cá. O TAPS foi desenvolvido numa época que o transporte era água. Naquela época, o TAPS chegou a ser o município mais exportador do estado do Rio Grande do Sul. Então, tentamos que isso um dia volte. E parece que agora entrou um governador que tem essa vontade de mudar o modal e que também tem um presidente que tende a nacionalizar mais coisas no sentido de valorização disso e uma visão de mundo, uma visão de transporte mais barato. O Rio Grande do Sul já é o segundo estado no Brasil com a maior produção de energia e óleo. Ainda é pequeníssima, mas poderia estar muito melhor. Também está voltado para cá a fotovoltaica. Então, eu volto a dizer, por que os italianos estão vindo e olhando isso? Nós temos terra fértil, nós temos água em abundância, nós temos vento e nós temos sol. A maior parte de luminosidade maior aqui, por que nós conseguimos fazer uma planta tão adequada do arroz e soja? Porque nós temos aqui uma luminosidade muito grande. Então, é isso que eles vêm atraídos por isso. Os caras conseguem fazer energia solar num lugar que tem menos de meio dia de incidência de sol e aqui a gente tem todo esse universo para explorar. Então, esperamos que os olhares do mundo voltem para nós, para a nossa região centro-sul, que é uma região que não ainda deslanchou e que agora, pela primeira vez em 110 anos, nós temos um governador da ponte para cá e que pode ter uma visão diferente. Ela vai ter uma implantação, que isso é um pouquinho demorado, aí gera uma mão de obra local até, mas depois ela vai retornar a ICMS, que isso é a grande importância para te tocar os programas da cidade e vai ter uma evolução sem dúvida. Então, esperamos, o governo do estado também tem que fazer a sua parte, que é as linhas de transmissão, para poder sair os leilões. Isso é uma parte importante. Embora que amanhã, vai ser explicado aqui, que o pessoal está correndo atrás de um processo de leilão livre, que não depende muito do estado. Então, amanhã, convidamos os empresários, principalmente os empresários, para que se façam presentes na Câmara de Vereadores, a partir das 13h30, onde estaremos ali fazendo credenciamento e depois ouviremos cada um desses projetos. Serão quatro falas muito importantes. Cada fala terá 30 minutos e depois abrirão para as perguntas. E depois levaremos os italianos ali a conhecer o nosso clube náutico.